O que é você que ela tá no canal? E o quanto pra te conhecer, velho? Eu gostei mais de lá, hein? E aí, tá feliz que eu tô em Salvador? Claro, claro. Coração, olha o coração. Tá batendo forte esse coração aí hoje, hein? Uhum. Já subiu com a banda do trio? Sim. Tô na minha cidade, sim. Já? Com a banda, assim, grande pra poder fazer um show. Não, não é? Essa é a primeira vez hoje, né? Uhum. Gente, vocês lembram do Otávio? Aquele menino que tava tocando naquelas condições bem precárias lá, montou uma bateria assim, ó. Bem humilde, com baldes, latas e tal. Esse é o Otávio, ó. Eu postei no meu feed porque eu fiquei encantado por ele tá fazendo aquilo ali numa situação daquela ali, né? De tanta dificuldade, fazer uma bateria e tirar um som como, às vezes, um cara numa bateria de verdade não consegue tirar. E aquilo me encantou. Principalmente quando tá cantando a música da gente, quando tá tocando a música da gente. Eu fiquei feliz demais. E aí eu tentei ajudar ele de qualquer jeito, ó. Aí liguei pra, entramos em contato com ele. O coração tá batendo, viu velho? Claro. Entrei em contato com ele e queria dar uma bateria a ele. A conversa começou assim, eu disse, eu preciso de presentear esse mundo de alguma forma. Queria dar uma bateria a ele, mas já tinham te prometido uma bateria. inclusive a minha. Que legal, pai! Eu vou lhe dar uma bateria de verdade, cara. De marca boa pra você arrebentar, porque eu quero te ver crescendo fazendo sucesso. rapaz, pois é gente então aquilo me fez fazer uma viagem num túnel do tempo eu quando comecei lá em Periperi, rapidamente eu tocava assim não era com essa qualidade sua até porque eu não virei baterista mas aquilo me chamou a atenção pela sua qualidade você toca e você não pode ser um talento dispersado de jeito nenhum eu estou aqui pra te ajudar o que puder, ponte comigo quem sabe um dia você não vai estar tocando comigo é, eu não parei é minha amiga da câmera eu estou feliz de ter conhecido você eu nunca mais ainda que lindo você está há quantos anos? 13 13 anos, né? O nome da cidade lá que você mora? é Heliópolis fica do lado de? Cícero Dantes Cícero Dantes Cícero Dantes é Poço Feito Cícero Dantes, essa galera conhece mais, né? mas Heliópolis está conhecendo agora e vai ter um menino lá, baterista que toca pra caramba, chamado Otávio fazendo sucesso com fé em Deus com fé em Deus amém? amém estou infeliz com aquilo a gente vai fechar esse vídeo aqui você recebeu um abraço meio de fim a surpresa deu certo demais amém e abaixo que é tudo e vem cá suas férias é hoje já que é o Otávio que vai segurar o carnaval na verdade você vai voltar quando a sua férias acabar em julho, né? julho eu estou pensando agora só volta em 2021 assuma aqui que carnaval já fui, eu vou voltar só na carnaval em 2021 eu já comprei o mais importante de tudo é assim, de você estar aqui o mais importante de tudo é a gente saber quem está fazendo parte do seu sucesso e você vai ser um sucesso, sabe? é isso você tem pé nisso? é a gente nisso viu? você vai ver o vídeo que eu estou me referindo resumindo essa história isso me chamou atenção e eu peguei e chamei ele rapidamente mandei uma mensagem e disse, ok, ela viu, tudo bem e tal pra começar ele nem acreditava peraí ficou todo ficou todo perdido assim eu disse, eu falei eu quero te ajudar de alguma forma eu queria comprar uma bateria de verdade pra você pra você continuar seu sonho e tal no início no início ele me disse que já tinha uma pessoa que tinha oferecido a bateria ali aí eu peguei e disse, mas eu não sei eu quero te ajudar de algum jeito aí comecei a pensar numa outra forma de ajudar eu disse, eu vou ajudar ele mostrando mostrando ele no carnaval de salvador né? eu lembro que ele já está pra fazer o carnaval ele disse, eu vou trazer ele no carnaval de salvador fiz a proposta, ele quase caiu duro e ele vai ganhar a bateria dele pra seguir em frente com o sonho dele, porque esse menino toca demais e vejam esse vídeo que eu estou falando ele tocando no fundo da casa dele ali uma situação bem precar, mas com muita garra, com muita determinação cheiro de menino que vai fazer sucesso na vida porque pra fazer sucesso na vida não é fácil e eu sou a prova viva disso mas sabe uma coisa, sabe qual é uma coisa que a gente precisa ter pra fazer sucesso na vida que é fundamental? é o que esse menino tem garra e força de vontade bota muitas formas pra ele, por favor acessou a maioria das pessoas eu sou a maioria dos meninos você vai tocar hoje no lugar de alto ou bem meu baterista olha, responsável ou tá?" tá preparado meu? Tá bom, vou lá Eu não gosto assim. Sem dúvida nenhuma. Claro, tô. E aí, Pico? O que eu tô vendo é meu último carnaval aqui, né? Não, não, não. Precisa botar ele aí na foto um pouquinho. Em 2022. E aí eu não tenho ele. Não, tem que preparar todo, né? Não tem mais só copa doante. Tem que colocar a matéria de verdade. Vai pedir com ele. Olha ele aí, olha ele aí. O Bande vai mostrar aqui agora no camarote. Vai lá. Deixa ele falar pra galera desse lado aqui também. Ó o Otávio aqui, ó, gente. Ó o Otávio aqui, ó. Dá um chão aqui, Otávio. Esse lá todo mundo que eu tiver aqui também. Ó. Esse é o Otávio, gente. Vai, vai lá, Otávio. Pega a tua matéria de verdade. Vai lá. Vai lá. Ai, meu Deus. Tudo bem. Vai, Salvador! Ó o Otávio aqui, ó. Esse é o Otávio. Esse é o Otávio. Foi esse ano. Ó o Otávio. Ó o Otávio. O Otávio. Segura o Otávio. E aí Música Música